Quem Acreditou Sonhou, sonhou e perdeu a paz O amor, o sorriso e a flor Se transformam depressa demais Quem no coração Abrigou a tristeza de ver tudo isto se perder E na solidão Procurou um caminho e seguiu Já descrente de um dia feliz Quem chorou, chorou E tanto que o seu pranto já secou Quem depois voltou Ao amor, ao sorriso e à flor Então tudo encontrou Pois a própria dor Revelou, revelou o caminho do amor E a tristeza acabou Quem chorou, chorou E tanto que o seu pranto já secou Quem depois voltou Ao amor, ao sorriso e à flor Ao amor, ao sorriso e à flor Então tudo encontrou Pois, na própria dor Revelou o caminho do amor E a tristeza acabou E a tristeza acabou E a tristeza acabou A tristeza acabou